Música Omnibus é um trabalho inédito de pesquisa sobre a publicidade na história dos transportes no Brasil e no mundo. O livro de Teresinha Abreu foi lançado pela Sinergia Editora no espaço Brasa Steakhouse no Leblon. No dia 29 de julho e pretende atender como fonte de pesquisa a profissionais do mercado e principalmente professores e estudantes de comunicação. Para conhecer um pouco mais essa obra recebemos hoje em nosso estúdio a autora do livro Omnibus, que tem mais de 30 anos de experiência no mercado publicitário. Olá Teresinha, é um prazer recebê-la aqui no canal A Hora do Especialista. A gente trouxe aqui para conhecer um pouquinho mais da sua obra, o livro Omnibus. E para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouquinho como surgiu a ideia do livro. Eu sempre gostei de estudar sobre a matéria. Sempre foi uma curiosidade que eu tive. Eu acho esse tema super interessante. Trabalho com publicidade de Omnibus há 31 anos. E venho colecionando material, pesquisas, quando apareciam algumas palestras, algumas coisas raras. Eu procurava estar presente, guardar material. E quando eu fui presidente da nossa Associação Nacional, algumas vezes eu era convidada a falar sobre o meio. Mas o auge mesmo foi em 2008, quando a ABBA, através do CPEX, me convidou para fazer uma apresentação sobre a parte de publicidade em ônibus. Foi um curso de mídia exterior, peito na ABBA. Esse curso foi em 2008, depois eles repetiam em 2009. E aí eu deparei com a falta de material para que eu elaborasse aquela palestra, como eu acho que o tema merece, merecia e deveria ser. Aí eu fiz uma pergunta para mim mesma. Mas esta mídia, ela veio de onde? Afinal de contas, eu trabalho há tantos anos com isso e ninguém comenta, ninguém fala de onde veio isso, como é que é isso. E consegui responder algumas das minhas dúvidas, fazendo o trabalho para a ABBA, mas não foi o suficiente. Eu queria mais. Eu não consegui responder a todas as minhas dúvidas. Então eu resolvi, nesses últimos dois anos, intensificar na parte de pesquisa para fazer o livro. Aí veio a ideia do livro. Não, vou pesquisar mais, vou juntar o conhecimento que eu tenho, as informações que eu tenho. E vou colocar tudo isso num livro e vou publicar um livro sobre a história da publicidade em ônibus, porque eu percebi que não tem nada sobre o assunto. O livro tem três momentos distintos. O primeiro é a parte da histórica, da publicidade em ônibus. Eu venho trazendo aí, ao longo desses anos, a parte histórica. E depois ele vem com a parte de potencial, pesquisa, como que funciona, impacto, cobertura, custo por mil, dicas para criação. É uma parte mais didática, mais técnica. Eu acho que essa já é voltada mais para o mundo acadêmico. E a terceira parte do livro são depoimentos de pessoas que muito contribuíram para a publicidade em ônibus. Uns trabalhando, outros profissionais das agências de publicidade. Como que eles veem o nosso meio, onde estão as deficiências, o que nós podemos melhorar. A parte de criação é abordada por alguns deles. E qual o público-alvo do seu livro? O público-alvo do meu livro, por sorte, eu acho que é geral. Mais especificamente, são os universitários, porque eles têm uma carência grande de encontrar material sobre a mídia exterior e sobre a publicidade em ônibus especificamente. Os profissionais que trabalham nas agências de publicidade, que trabalham no marketing das empresas. Os empresários de ônibus e os profissionais que lá trabalham, porque esta mídia está diretamente ligada aos empresários de ônibus, nossos parceiros. E até mesmo para conhecer o potencial que ela tem, o valor que ela tem. O importante é que a informação circule. E todas as pessoas que gostam de publicidade, que gostam de comunicação, gostam de mídia exterior, elas certamente vão gostar de tomar conhecimento de uma informação nova. Porque é muito interessante a publicidade de ônibus. Todos nós saímos aqui na rua, na primeira esquina, você depara com ela e não sabe que ela tem por trás uma história tão bonita. E não sabe que ela é tão antiga. E ela passa, às vezes, despercebida. Mesmo as pesquisas mostrando o seu valor, o seu potencial. Então, o meu público-alvo é todo mundo. É geral. É geral, é geral. Muito bom. E no dia 29, agora de julho, aconteceu o lançamento do seu livro. Conta para a gente como foi essa festa, a sua emoção de estar lançando a sua primeira obra. Eu sou até um pouco suspeita para dizer sobre o lançamento do meu livro. Porque foi um lançamento um pouco diferente. Eu já fui a alguns lançamentos de livros, todos eles maravilhosos, muito bem feitos. Mas esse não foi só um lançamento. Ele foi um evento. Ele foi uma confraternização. No evento tinha meus parceiros pelo Brasil, das empresas que trabalham com a publicidade de ônibus. Empresários de ônibus. Os profissionais das agências de publicidade. Eu tive advogados, eu tive diplomatas, eu tive deputados, eu tive meus funcionários, funcionários de outras empresas, amigos, profissionais de mídia, familiares. Foi uma coisa assim, meus dois filhos estavam presentes e o terceiro estava nascendo, né? Para receber o terceiro. Então, foi um momento mágico. Eu quero até mostrar, né, a sua obra aqui, conteúdo riquíssimo. E eu quero, em nome de todos os telespectadores, te agradecer, parabenizar essa obra maravilhosa, que realmente é um marco aí que vai ficar e ajudar muitas e muitas pessoas. Não tenho dúvida. Então, eu vou aproveitar a oportunidade e passar as suas mãos. Você será a guardiã. Então, eu passo as suas mãos o meu livro para a FETransport. Muito obrigada, em nome da FETransport, de toda a equipe, esse riquíssimo material. Muito obrigada a todos, da OCT, aí pela oportunidade, estamos à disposição. Que bom, parabéns, muito obrigada. 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 Obrigada.